Olá, uma boa tarde para você. A gente está preparando a edição das 6 da tarde do Jornal da Globo News e você vai ver os seguintes destaques. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valoada, desiste do pedido para acumular os salários do Poder Executivo e de desembargadora aposentada. No primeiro requerimento, ela comparou os ganhos atuais dela, de 33 mil reais por mês, a trabalho escravo. E a Procuradora-Geral da República afirma que é fato incontroverso que o ministro Aloysio Nunes recebeu 500 mil reais não declarados da Odebrecht para a campanha ao Senado. Também vai ver um flagrante da violência no Rio de Janeiro. Traficantes levam fuzis para um baile funk a céu aberto na zona norte da cidade. Lá fora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defende a pena de morte para o terrorista que atropelou e matou oito pessoas em Nova Iorque. E o Ministério Público Espanhol pede a prisão do presidente destituído da Cataluña, Carlos Budemont, e de quatro ex-ministros que estão na Bélgica. A seguir, você vai assistir ao quinto e último programa da temporada russa do Que Mundo é Esse? Nesse episódio, o quartel-general da maior empresa russa de antivírus e uma viagem à estratégica Vladivostok, no extremo leste do país. A gente se vê às seis da tarde. Até lá. E aí E aí E aí